salve rapaziada do integral tv mais um vídeo começando aqui pra vocês é o seguinte estamos em la para o campeonato da Karen esse final de semana e hoje já é sexta-feira e a gente está aqui na inscrição na pesagem dos atletas meeting dos atletas a Karen já está lá dentro na fila e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse campeonato né primeiro campeonato de wellness aqui nos estados unidos é um campeonato muito importante né então por ser o primeiro campeonato de wellness é a abertura da categoria wellness para o mundo né o mundo todo vai saber agora o que é categoria wellness então é um campeonato muito importante a Karen decidiu em fazer esse campeonato e a gente está muito feliz porque ela fez uma preparação muito boa está com o físico muito bom eu acho que ela vai surpreender ele vai mostrar vai representar bem o que é categoria wellness aqui nos estados unidos então eu tô ansioso porque mano eu já falei uma vez mas eu prefiro competir do que ver a Karen competir porque quando ela tá competindo mano eu fico mais nervoso do que quando eu vou competir mas faz parte do processo né uma vez ela compete uma vez eu compito e assim a gente vai é meu eu tô muito feliz por estar aqui junto com ela ela tá muito bem é queria agradecer a todos vocês na integral médica d'acnes pelo apoio né por apoiar a gente ter vindo aqui para esse campeonato e e é isso aí galera a gente vai mostrar o máximo que que der aqui para vocês do campeonato da feira de tudo isso aqui e é isso vamos lá para dentro vamos ver o que ela tá fazendo lá provavelmente ela tá preenchendo os papéis para já fazer a inscrição hoje ela ficou bem cansada o dia todo como é o último dia né já tá ali na fase de desidratação e tal mas a gente vai filmar tudo isso aí para vocês então vamos lá as eu quero ver o que é mas que eu adoro eu quero saber o que é muito bom as eu quero veros o que é muito bom werero a gente ele o que é muito bom o que é muito bom o que é muito bom Fala galera do canal Integral TV Chegamos na pesagem, chegamos na inscrição E hoje eu tô oficialmente inscrita No primeiro campeonato wellness dos Estados Unidos Bom galera é isso aí Hoje é o dia que eles definem a minha altura da categoria Se eu quero comprar foto, pintura É aquele dia que todo atleta espera chegar Bom, amanhã é o campeonato Vai começar às 10h30 da manhã Marcar a minha maquiagem pra 5h30 da manhã Mas tudo bem, não tinha outra alternativa Vamos nessa, acordar cedo da manhã Que é o grande dia, não quero que nada atrapalhe esse momento Como vocês sabem eu tô com um preparador novo E ele me ajudou muito a apresentar o meu melhor físico Eu espero muito conseguir Eu quero honrar meu time Integral Médica Honrar meu time Panantim E é isso mesmo galera, isso aí é muita apresentação Desfile, sorriso, tudo, tudo Biquíni Eu espero que tudo saia perfeito, eu vou fazer o meu melhor Principalmente porque eu tô acompanhando aí todos os comentários de vocês E vocês que estão torcendo por mim E eu quero honrar aí com a galera do Brasil Bom, então é isso galera, vocês vão poder acompanhar tudo Eu quero dividir com vocês Tamo junto, até daqui a pouco É isso aí Então é isso galera, inscrição feita 115 é o meu número da sorte Agora ir pra casa, comer Descansar Comer uns donuts É isso aí, ela vem fazendo uma dieta que tá funcionando Então talvez eu não queira mexer em algo que tá funcionando Nem precisa mexer É algo que tá respondendo a cada dia melhor Então, tenho certeza que amanhã ela vai estar nos melhores físicos dela O melhor físico dela E como eu já falei pra vocês Vai representar muito bem Né, o wellness agora pro mundo inteiro ver Bom, mas é isso né, então vamos pra casa A Karen vai descansar, fazer tudo que ela tem que fazer Amanhã provavelmente o campeonato começa bem no horário 10 horas da manhã Então a gente vai mostrar tudo aí pra vocês A gente volta amanhã Que eu ainda tenho que ir pra casa, fazer esfoliação Comer, babar e deixar tudo em ordem Pra você não me atrasar amanhã Porque todo mundo já sabe da sua fama ali atrasadinha Ah tá, mano Então vai, eu vou do Nese Chega que eu preciso descansar Deixa isso aí galera, a gente se vê amanhã Que bom galera, chegou o grande dia Nós já estamos aqui na FitExpo Daqui a pouquinho eu vou subir no palco Eu já tô pintada, maquiada Foi correria, tudo começou bem cedo Mas graças a Deus deu tudo certo Estamos a tempo O atrasadinho aqui não me atrasou Não me atrasou dessa vez Graças a Deus deu tudo certo Pra quem tem curiosidade O meu carbambo foi Colache de arroz Mel Arroz Arroz Um pouquinho de arroz com água Nossa O cara aí conseguiu errar o arroz Pronto, meu Deus Então vai, serve, me ajuda a lembrar Tinha um pouco de castanha também no meu carbambo Mas eu não coloquei porque eu não encontrei aqui de jeito nenhum Não sei porque eles não comem castanha no barato Mas aí eu coloquei um pouquinho de pistache E teve ovos também na primeira refeição, né? É, praticamente foi a sua dieta normal Você vinha fazendo de carbambo É, nossa, mas na hora que eu comi aquele mel É bom Já deu um up na vida É isso aí galera Chegou o grande dia, então agora é só esperar o momento Subi no palco, o trabalho já foi todo finalizado Já fiz tudo o que tinha que fazer Agora é só aproveitar Vou mostrar o shape aí pra ver como tá Bora Primeiro se liguem no meu roupão da Integral Como ficou maravilhoso Que brilho, temos Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Uh, I been thinking lately Is this whole damn world gone gone crazy? Maybe I wanna let the fays me Showing up at 99, leaving til they pay me I was working on my grind Scrapping every check Only just a fucking dime Yeah, they might run the check Tell them to c hip later Tchau Galera, acabei com esse palco Vocês não tem ideia do que é essa emoção E o melhor, eu fiquei no centro do palco o tempo todo Ou seja, significa que talvez venha bons resultados por aí Eu tô muito ansiosa, muito grata O trabalho foi duro, mas vai valer a pena Obrigada por todo mundo que tá acompanhando Continua acompanhando aí Assiste o vídeo até o final Se gostou, já deixa o like Curte, comenta Que agora é a sua emoção, eu tô muito feliz Obrigada aí por todo mundo que tá acompanhando I feel like it's so hard Nice job, but I can't be knocked down Nice job, but I can't give up now Nice job, but I can't be... Karen Franco Nice job, né? Nice job, né? Nice job, né? Yeah Nice job, né? Yeah I'm so strong And I find out the hard way That the world is against me And I'm so sorry When I feel like it's all fine Nice shot but I can't be knocked down Nice shot but I can't give up now Nice shot but I can't be knocked down I'ma make it through it somehow So bad 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 I'm so sorry So bad 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 Galera, acabei de descer do palco A categoria é nossa Infelizmente eu cheguei em segundo no overall então vou ficar devendo esse troféu pra vocês Mas eu tô muito feliz com o meu resultado O negócio é trabalhar duro pro próximo Pegar o feedback dos árbitros É claro que cheguei aqui esperando ganhar o overall E principalmente poder dizer pra vocês Que a gente conseguiu Mas não foi dessa vez O campeonato é isso, um dia a gente perde Um dia a gente ganha Agora o negócio é trabalhar duro pro próximo Hora de comer, descansar Relaxar com a família Mas acima de tudo eu quero agradecer vocês Que foram muito gentis comigo Com cada mensagem de carinho Com o meu marido, que todo mundo sabe Que é o meu principal incentivador A integral médica Que fez o possível pra que esse sonho fosse a realidade Então obrigada a gente por estar acompanhando Agora bora comer Tá na hora, eu tô com fome Então vamos lá Vai não, Felipe Duas semanas tá zero Não, 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 melhor não Tô brincando, vai, Náudia Eu sou bom com você Eu sou bom disso Não, não, não é perfeito Agora logo Não Se você pegar um pra mim, eu tento Vai, deixa eu deitar Eu não sei nem andar de bicicleta Vai, vai você Cuidado, ó Pelo amor de Deus Não, eu tô com medo que eu tô de chinelo Vai que eu ralo meu dedinho Para, você vai me atropelar Vem aqui em frente Não, amor, eu quero shake-shack, cadê? É lá na frente Bom, galera, voltando ao vídeo Hora do rango Rafael já pegou aqui o patestete pra chegar mais rápido Mas ele tá travando Vai amor, vai, que tem o raio ainda Tem o raio pela frente, não pode se machucar Tem o raio? O raio não, caramba Ai, meu Deus Dá uns contorninho que eu tô desidratado Sei comigo Não faz foda Não faz foda